Olá a todos, meu nome é Patrícia Neves, eu sou a gestora do Laboratório de Tecnologias de Anticorpos Monoclonais, ligada à Vice-Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico de Bilmanguinhos e hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre o desenvolvimento de anticorpos monoclonais pelas tecnologias de hibridomas e por face de display. Então a primeira tecnologia que eu vou falar para vocês e vamos conversar aqui é a tecnologia de hibridomas. Essa tecnologia já é bastante consagrada na área, ela foi desenvolvida em 1975 pelo Kohler e Milstein e por causa do desenvolvimento dessa tecnologia, por ela ter revolucionado o estudo dos anticorpos monoclonais e diversos estudos na área de produção de anticorpos, em 1975 o Kohler e o Milstein receberam o prêmio Nobel por esse desenvolvimento. Então quais são as etapas do desenvolvimento de anticorpos monoclonais pela tecnologia de hibridomas? Bom, a primeira coisa a se observar a respeito dessa tecnologia é que ela eleva o desenvolvimento de anticorpos murinos, ou seja, anticorpos obtidos a partir de animais, principalmente camundongos, que são os animais mais utilizados e são os animais que nós utilizamos lá no latão também. Então, essa tecnologia ela consiste de diversas etapas que nós vamos conversar uma a uma aqui. A primeira etapa é a imunização, depois vem a etapa de fusão, que é a fusão das células do baço com as células de mieloma. Depois da fusão nós realizamos então a clonagem e a seleção, a expansão e caracterização dos clones produtores de anticorpos monoclonais e, por fim, a validação funcional desses anticorpos. Então, como que é feita a imunização? Primeiramente, nós precisamos eleger um alvo, né? O nosso alvo é o nosso antígeno de interesse. Então, pode ser, por exemplo, agora está bastante em alta o desenvolvimento de anticorpos monoclonais, cujo alvo é a proteína spike do coronavírus, do SARS-CoV-2, que nós estamos vendo aí bastante na mídia, né? Então, esse alvo de interesse, ele pode ser uma proteína do vírus, ele pode ser uma proteína tumoral, ou seja, qualquer molécula que você tenha interesse em desenvolver um anticorpo contra ela, seja para diagnóstico, seja para tratamento. Então, a gente elege esse alvo e a gente inicia então a imunização dos animais, no nosso caso aqui, os camundongos, com essa proteína que é o nosso alvo, né? Pode ser, citei aqui proteína, mas nós já tivemos experiência no latão, por exemplo, de trabalhar com outros tipos de moléculas. Mas o mais comum é utilizar a proteína. Então, nós temos aqui a sangria pré-imune, onde a gente observa, né? Depois, nos nossos ensaios de ligação, que não existe nenhum anticorpo, aquele animal nunca entrou em contato com aquele antígeno. E a partir daí, então, nós iniciamos as imunizações, que no nosso caso, nós fazemos, então, quatro imunizações, né? No dia zero, depois uma primeira imunização 15 dias depois, depois uma segunda imunização 30 dias depois, e uma quarta imunização que a gente faz uma injeção endovenosa. E após, então, um descanso dessa injeção endovenosa do antígeno, a gente realiza, então, a esplenectomia desse animal, quer dizer, retira o baço, onde essas células vão estar, essas células produtoras de anticorpos vão estar armazenadas, e também a função cardíaca para ver o quanto, né? Que esse animal respondeu. Então, nós temos aqui um exemplo do que nós realizamos lá no laboratório, né? Contra três alvos diferentes. Nós vamos, então, acompanhando a resposta desses animais na primeira e na segunda sangria e na função cardíaca. E aqui a gente pode observar, então, que, via de regra, esse animal vai respondendo a esses bustos, né? E o título de anticorpos no soro desses animais vai aumentando. Então, a gente sabe, então, que ele está formando as células que nós precisamos para obter os anticorpos monoclonais. Depois, então, dessa etapa de imunização, quando nós realizamos a esplenectomia, nós realizamos, de fato, o que nós chamamos de tecnologia de brindomas, né? O que seria isso? Nós isolamos, a partir desse baço, as células B desses animais, né? É um processo um tanto quanto aleatório. Na verdade, nós tiramos todas as células brancas do baço desse animal, lisamos as células vermelhas e nós fazemos uma etapa, então, que é o pulo do gato dessa tecnologia, que é fusionar essas células com as células do mieloma murino. Para que isso? Para tornar essas células B, que são as células produtoras de anticorpos monoclonais, para que elas se tornem imortais, né? Então, as células de mieloma vão fazer com que as células B se tornem imortais. Quando a gente faz essa fusão através de uma substância química, que é o polietileno glicol, nós obtemos, então, células híbridas, que nós chamamos de hibridomas, por isso, tecnologia de hibridomas. E essas células, elas são, então, selecionadas em um meio que nós chamamos de HAT, que ele contém uma substância que faz com que somente os hibridomas sejam capazes de sobreviver. Então, esse meio que nós chamamos de meio de seleção. E nós vamos, então, acompanhando o crescimento desses hibridomas na placa de 96 poços. Quer dizer, nós fazemos uma diluição limitante dessas células, né? Uma contagem para que em cada pocinho da placa de 96 poços, como está sendo mostrado aqui, nós tenhamos um hibridoma somente. Então, a gente vai, a partir daí, obter os anticorpos monoclonais, ou seja, a partir de apenas um clone. Um clone de célula B vai dar origem a um clone de hibridomas. E, a partir daí, nós temos, então, um anticorpo monoclonal, que liga somente num pedacinho específico do nosso alvo. Nós começamos, então, a realizar os screenings, né? As seleções por ELISA. Então, vocês podem ver aqui nessa figurinha que alguns pocinhos estão mais escuros. Isso significa que há uma produção maior de anticorpos nesses pocinhos. E, a partir disso, então, nós vamos pescando essas colônias e expandindo na etapa de expansão, né? Aumentando a quantidade de células a partir de hibridomas, a partir desse único hibridoma que nós selecionamos aqui. Então, aqui nós temos o hibridoma laranja, o hibridoma azul, o hibridoma vermelho. Cada um deles dá origem a um anticorpo monoclonal. E nós vamos expandindo, aumentando o tamanho das garrafas, selecionando esses hibridomas e fazendo, então, o congelamento, a produção e o congelamento desses hibridomas para depois realizar a etapa de caracterização. Então, aqui um exemplo de um dos hibridomas que nós obtivemos lá no LATAM, uma triagem, né? De uma metodologia, de um dos experimentos de obtenção de anticorpos monoclonais. Então, aqui a foto de um hibridoma crescimento de 7 dias, outro hibridoma crescimento de 13 dias e um outro hibridoma desse mesmo experimento também com 13 dias. Para vocês verem que há uma diferença no crescimento dos hibridomas. E a partir desse crescimento, nós já sabemos se vai ser possível recuperar esse hibridoma, expandir ou não. Como eu comentei com vocês, é uma metodologia bastante aleatória. Então, uma parte desses hibridomas, por exemplo, aqui, esse que estão em cinza, eles morrem. E uma outra parte, a gente consegue criar. Então, assim, de uma quantidade enorme de hibridomas, a gente chega no final com alguns, que foram aqueles que deram o melhor resultado na etapa de triagem e expansão. Então, aqui, só para exemplificar para vocês, ainda aqueles mesmos alvos que nós vimos lá na sangria dos animais, nós temos alguns hibridomas, esses que estão em verde aqui, com uma produção de anticorpos monoclonais mais alto. E nós tendemos, então, a achar que esses hibridomas são aqueles que vão à frente, nas etapas de expansão. Então, aqui, de fato, esses hibridomas que nós exemplificamos, eles foram expandidos, então, expandidos, ou seja, a partir da placa de 96, nós passamos para um pocinho de 24 poços, para um pocinho de 6 poços e, posteriormente, para a garrafa de T-75. E aqui, uns outros clones também que foram à frente. Por exemplo, esse em azul claro, ele só foi até a placa de 24 poços. Então, é um processo artesanal, lento, que nós vamos obtendo esses anticorpos. ao final desse processo, então, dessa expansão, aqueles que vão à frente, que realmente apresentam uma boa ligação com o antígeno, são aqueles que nós chegamos à etapa de caracterização. Então, aqui, de exemplo para vocês, também, num dos trabalhos que nós realizamos lá no Latam, nós chegamos a esses clones, que nós nomeamos aqui, de acordo com a posição na placa de 96. E, a partir daí, então, nós vamos realizando as caracterizações desses clones. Então, por exemplo, a gente faz a isotipagem desse anticorpo, nós sabemos se é uma GG, de qual isotipo ela é, ou uma GN ou uma GA. Nós caracterizamos qual é o epítopo de ligação provável desses anticorpos. Então, aqui eu codifiquei, porque nós estamos em processo de desenvolvimento, não podemos revelar. Mas, por exemplo, esse 1D3 liga no mesmo local que o SF7 e que o VF3. Esses todos aqui ligam no mesmo antígeno. Então, nós fazemos essa caracterização, nós fazemos a expansão para o congelamento, os bancos semente, os bancos mestres e os bancos de trabalho. Aqui, por exemplo, nós fizemos um ensaio funcional, que é o ensaio de neutralização. Então, dois dos nossos clones fizeram, realizaram a neutralização. Nós fazemos o sequenciamento, a titulação, enviamos os anticorpos para utilização em testes de diagnóstico, no nosso laboratório parceiro lá da VDTEC, que é o LATED. Então, assim, diversas são as utilizações que nós podemos dar para esses anticorpos e diversas são as caracterizações que nós realizamos também ao final desse trabalho de hibridomas. Acontece que para a utilização desses anticorpos provenientes da tecnologia de hibridomas para terapias como anticorpos terapêuticos, nós não podemos utilizá-los diretamente nos pacientes, porque esses anticorpos, como eu comentei, eles são provenientes de animais, no nosso caso, são provenientes de murinos e utilizar diretamente esses anticorpos como terapia em humanos pode gerar um processo de imunogenicidade, né? Então, nós temos aqui esses anticorpos, quando eles saem desse processo, eles são 100% murinos, 0% humanos e a partir daí, então, nós temos que realizar uma etapa adicional de desenvolvimento, que é a humanização. Então, dependendo do grau de humanização desse anticorpo, nós vamos diminuindo a potencial imunogenicidade desses anticorpos e vamos aumentando o percentual humano desses anticorpos. Então, em geral, esse trabalho é feito por bioinformática, nós temos alguns projetos de desenvolvimento de humanização de anticorpos lá no nosso laboratório e isso já está bastante bem descrito na literatura. Muitos anticorpos que estão em uso na clínica, no momento, eles são humanizados e isso se faz corriqueiramente. No entanto, para diminuir essa etapa adicional de desenvolvimento que nós temos que fazer nesse caso, nós também temos uma outra tecnologia bastante utilizada no desenvolvimento de anticorpos monoclonais e aí, nesse caso, bastante utilizada para anticorpos terapêuticos, que é a tecnologia de face display, que foi desenvolvida em 1985 pelo George Smith, que também foi laureado com o Prêmio Nobel pelo desenvolvimento dessa tecnologia. Então, nessa tecnologia, nós também temos diversas etapas que nós vamos comentar aqui. Então, a primeira etapa é a montagem da biblioteca a partir de anticorpos monoclonais humanos, na verdade, a partir do código genético desses anticorpos. Então, nós construímos essa biblioteca de fagos. A partir dessa biblioteca, nós realizamos uma seleção contra o nosso alvo e a etapa final é bastante parecida com a etapa de validação e caracterização que nós realizamos para os anticorpos desenvolvidos por hibridomas. Então, a primeira etapa, como eu comentei, é a construção da biblioteca que é realizada a partir de doadores, com a aprovação dos conselhos de ética, obviamente, e nós podemos utilizar bibliotecas de doadores que nós chamamos de naive, ou seja, se você quer desenvolver um anticorpo monoclonal contra uma molécula humana, nós não temos como construir bibliotecas que nós chamamos de imunes, que são aquelas bibliotecas que são feitas a partir de doadores que têm uma determinada doença. Então, por exemplo, se a gente quer desenvolver um anticorpo monoclonal contra uma molécula, por exemplo, o TNS alfa humano, em geral, as pessoas não respondem contra o TNS. Nós não temos como ter uma biblioteca imune para desenvolver um anticorpo anti-TNS. Então, nós temos que utilizar doadores universais, pessoas saudáveis, que a gente chama, então, de biblioteca naive. E, agora, por exemplo, se nós gostaríamos de desenvolver um anticorpo monoclonal para o tratamento de COVID, nós podemos montar uma biblioteca que nós chamamos de imune, que é aquela a partir de doadores doentes que estão infectados com o SARS-CoV-2, porque ali a nossa chance de ter na circulação linfócitos B que estão respondendo contra aquele antígeno de interesse são muito maiores. Então, nós, dependendo da estratégia, nós teremos que utilizar uma ou outra metodologia para a montagem da biblioteca. Então, nós realizamos a coleta do sangue desses doadores, nós separamos as células mononucleares do sangue periférico desses doadores e nós extraímos então o RNA dessas células que são representativas de todos os transcritos daquela célula, né? Então, nós trabalhamos a partir do transcriptoma das células mononucleares do sangue periférico. A partir da extração do RNA, nós fazemos uma amplificação específica das cadeias VH e VL que são as cadeias leve e pesada dos anticorpos monoclonais, né? As cadeias leve e variáveis e as cadeias pesadas variáveis a partir de primers, né? Que são sinalizadores específicos que vão amplificar somente aquele pedacinho de interesse. Esses pedacinhos são amplificados, eles são montados em moléculas que a gente chama de single chain, que são esses SCFVs, que são moléculas menores, mais fáceis de trabalhar e que representam justamente a porção que se liga ao antígeno, a porção do anticorpo que se liga ao antígeno. Então, por exemplo, essa é uma montagem de uma biblioteca lá no nosso laboratório, então nós amplificamos. as cadeias VH, que são as cadeias pesadas e as cadeias VL, que são as cadeias leves. E depois nós realizamos a montagem aleatória dessas cadeias em SCFVs. Essas cadeias, então, elas foram inseridas nos fagos, que são os nossos sinalizadores que vão permitir que a gente selecione esses anticorpos. Então, essa biblioteca é inserida no fago, como vocês podem ver aqui, então aqui um anticorpozinho que é vermelho escuro e vermelho claro, outro SCFVzinho aqui que foi inserido nesse fago, que é um vírus que infecta bactéria e que ele é um excelente expositor dessas moléculas. Então, aqui nós temos azul clara e azul escuro, verde clara e verde escuro, marrom clara e marrom escuro e nós temos essa mistura então de fagos que nós vamos selecionar contra um alvo específico novamente, aquele alvo que a gente escolhe. Então, nós pegamos todo esse pool de fagos, essa mistura de fagos que é proveniente daqueles doadores, do RNA mensageiro daqueles doadores, esse pool ele é exposto então na superfície desses fagos e nós realizamos então o que a gente chama de panning, que são diversas rodadas de seleção contra esse nosso alvo e no final então nós vamos ter selecionados e amplificados aqueles fagos que estão ligando da melhor maneira no nosso alvo, tá? Então, a gente identifica esses SCFVs que se ligam melhor da mesma maneira fazendo aquele mesmo screening que a gente faz para os anticorpos produzidos pelo embridoma só que aqui nós utilizamos os fagos né? E a partir daí então nós selecionamos essas cadeias de SCFVs que vão ser depois realizado o screening então só para dar um exemplo para vocês também do nosso trabalho lá no Latam ao final dessas rodadas de seleção que a gente chama de panning a gente realiza um ELISA né? que é um ensaio de ligação contra o nosso alvo e a gente pode aqui observar que nós selecionamos fagos específicos que se ligam contra o alvo né? Observando aqui a diferença entre a DO do fago contra o alvo e o controle negativo a partir daí então nós temos que sequenciar esses fagos nós temos que realizar um sequenciamento genético desses fagos nós podemos fazer isso a partir de uma metodologia mais antiga que é o single clone sequencing onde a gente tem que pescar diversos fagos né? que nós vamos que nós percebemos que a partir daquele pool ele se liga no nosso alvo então é uma metodologia muito mais morosa né? e artesanal ou nós podemos realizar um sequenciamento de próxima geração que é o NGS que nós chamamos e nós realizamos então todo um trabalho de bioinformática para selecionar os SCFVs de interesse então por exemplo lá no nosso laboratório nós estamos realizando as análises de NGS ao final daquelas rodadas né? e o objetivo dessas análises de NGS é saber durante aquele processo de seleção dos fagos quais quais são aqueles que são mais enriquecidos à medida que a gente faz essa seleção algumas sequências genéticas que estão ali expostas naqueles fagos elas são enriquecidas quer dizer elas são aumentadas isso quer dizer que elas estão sendo selecionadas contra aquele alvo então nós realizamos toda uma análise de diversas etapas de bioinformática para chegar às melhores sequências candidatas todo esse trabalho é feito de forma computacional economizando tempo e também recursos e nós chegamos então ao final realizando uma modelagem daqueles anticorpos que foram enriquecidos e foram selecionados então depois de todo esse trabalho realizado em bioinformática nós chegamos a algumas nós estamos trabalhando com uma base de cinco moléculas candidatas que são esses SCFVs que foram mais enriquecidos naquela seleção e a partir daí então nós temos que obter essas moléculas de fato na bancada expressar isso por um sistema pela tecnologia do DNA recombinante pode ser em bactéria pode ser no sistema de mamífero né e vocês já tiveram uma aula sobre isso então vocês a partir daquelas metodologias que vocês aprenderam nós obtemos então essas moléculas na bancada e a partir daí então nós realizamos os ensaios funcionais em vitro né os ensaios de ligação por ELISA os ensaios funcionais aqui no caso tem representado um ensaio de neutralização e também os ensaios em vivo com essas moléculas observando quais dessas ou qual dessas tem o melhor efeito biológico e a partir daí então a partir desse SCFV nós podemos montar diversos tipos de moléculas que poderão ser usadas para terapia então nós temos nós podemos montar um FAB nós podemos montar um FAB dois linha nós podemos pegar esse SCFV e fusionar com uma FC acoplando aí então né as funções da FC humana nós podemos montar uma molécula completa inclusive nós podemos fazer anticorpos IgG-like que são bi-específicos ou seja um lado poderia ser uma das moléculas que nós selecionamos antes e outra poderia ser outra molécula então se ligando a dois locais diferentes e assim nós podemos obter melhores anticorpos com melhores ações terapêuticas com a vantagem que não não precisamos humanizar esses anticorpos porque já ele já vem a partir de uma mensagem humana então eles já são completamente humanos e assim podem ser utilizados para terapia então aqui só deixando para vocês um agradecimento para minha equipe que trabalha incessantemente com essas tecnologias e que estarei presente no dia da tutoria para tirar qualquer dúvida a respeito dessa aula que vocês podem encontrar facilmente material a respeito tanto do face display quanto da tecnologia de brindomas nas bases de dados de artigos científicos e também em diversos materiais no youtube ou no google certo muito obrigada meus agradecimentos aos parceiros de biomanguinhos e da fiocruz e principalmente a esclin em parceria com a sbr pelo convite para essa aula muito obrigada e aí E aí